Já gravei, assim, de estar no estúdio e descobrir, a tua avó morreu, acabou de morrer. Falei, eu não consigo gravar, não consigo gravar. E aí, no outro dia, fui gravar, e aí era uma cena que eu tinha que chorar muito, e eu chorava muito, 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 assim, fora. Quando eu entrava, eu secava a minha lágrima. Gente! Eu não conseguia chorar na cena, porque pra mim era uma traição ao meu sentimento, sabe? Nossa! Eu não posso usar esse sentimento meu pra essa cena. Interessante, e tem gente que usa. Você consegue usar. Assim, a gente pensando friamente, né? Falando friamente aqui... Seria mais fácil usar o sentimento real. Seria mais fácil usar o contrário, né? Aproveitar que tá ali... Eu já usei também, sabe? Mas, assim, você precisa de um tempo pra maturar aquilo dentro de você. Assim, imediatamente... Porque você tá sofrendo real, não é um recurso. É muito louco, porque você vai pra um outro lugar, sabe? Você tá num... É... Eu me sentia, assim, eu tô traindo um sentimento muito verdadeiro. Não posso. Qual foi o outro? Você cava. Doindeira! Caramba! Você cava! Você cava! Obrigada.